Formação com a educação turística importante para o ensaio município de Atauru. Durante a entrega certificada, formando a formação turística em Centro de Formação Escolar de São José Maquile, General Odes Colapes, Padre Pedro Aguado, afirma a formação educação turística importante para o ensaio município de Atauru. A formação de desenvolvimento turística precisa promover formação educação turística para a função de atauru. A escola é uma forma de fazer o ensaio município de Atauru. A escola é uma forma de responder para a resposta de uma forma de educação turística importante para o ensaio município de Atauru. O HALO BOAT, BE EMA, BE ITAHELA HOCIDA PRECISA. Representante com o DEL SUKU MAKILI, LORENÇO SOARES, agradece por orar os colapios que preparam a joventude a Tauro para o FUSI Formação Turismo. O FUSI Formação, o resultado foi uma romanida para o SUKU MAKILI, o município de Tauro, ao mesmo tempo para o Timor-Leste. O HALO BOAT, BE ITAHELA HOCIDA PRECISA. TAMBANIA PARTE APRENDE BARAC E A FORMAÇÃO REFEREMO. A CABANIA PARTE APRENDE BARAC E A FORMAÇÃO REFEREMO. O HALO BOAT, BE ITAHELA HOCIDA PRECISA. Entretanto, terça-feira em夕 emagredo a Tauro, o FUSI Ordes-colapios de Tauro entrega certificado para formandos na Ensano do Recintolo e o Salão da Igreja São José MAKILI, Tauro. Se inscreva no canal e ative o comentário na FIATUTAN.